Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galera, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, galera, sério É muito importante você deixar o like agora, porque, meu, se você já deixou o like Eu vou te responder aqui nos comentários, beleza? Então, meu, comenta alguma coisa que você achou do vídeo Mas você tem que ter deixado o like, demorou, galera? E, meu, a série não tá acabando, tá acabando Tem mais alguns episódios de Saruto e Boruto Então, meu, vamos arrebentar o botão, mano Porque se tiver bastante like, eu posso fazer uma terceira temporada Eu acho que é, né, uma terceira temporada de Saruto também, galera Então, meu, deixa o like aí no vídeo, sério Deixa o like, meu, por favor, sério, sério É muito importante, vocês não fazem ideia o quão importante isso é pra mim, galera Então, eu conto com vocês aqui embaixo, beleza, galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Muito divertido, velho E ficou muito da hora, sério Então, fiquem com o vídeo É nóis, galera, tamo junto Ai, nem acredito que essas coisas estão acontecendo A paz reinando de volta na vila Tudo voltando como tinha que ser, sabe? Ai, ai, eu acho que eu vou fazer uma coisa Eu acho que eu realmente vou deixar o meu pai como o Kage, sabe? Como o Kage, eu acho que ele se sai melhor no papel do que eu E é muita responsabilidade, digamos E ele gosta de fazer o que ele faz Então, eu acho que eu vou continuar, sei lá, só ajudando ele Dando a opinião, lutando a favor da vila, né? E o resto deixa que ele faz Porque é a melhor coisa, né? Falar nisso Eu não vejo o meu pai faz bastante tempo Sei lá, eu não encontrei ele ontem Não encontrei ele hoje ainda Será que ele tá na vila? Porque sei lá, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Bom, eu vou ir dar aula, né? Porque é uma das coisas que eu sempre quis fazer É continuar a minha faculdade ninja Meu Deus do céu Eu nem acredito que ela sobreviveu àquele ataque Porque se não tivesse sobrevivido àquele ataque Eu acho que eu não estaria dando aula ainda, velho De novo, na verdade, né? Porque, meu, foi muito cara Mas muito cara mesmo Pra construir tudo isso Sei lá, foi muito, muito dinheiro Muito tempo Eu lembro que eu tinha um projeto desde quando eu era garoto Ai, meu Deus do céu Tem um cara da Ambu ali Não sei porquê, mas tem um cara da Ambu Sei lá, tudo bem Bom dia Opa, tudo bem? Tudo sim, e com você? Ah, comigo tá tudo bem Ainda mais que... Agora eu tenho uma super namorada Uma garota muito bonita E eu até fui promovido à líder da Ambu Ah, parabéns Fico feliz Você foi promovida à líder da Ambu? Sim, eu não sei o que aconteceu Mas depois que você perdeu a sua mulher pra mim Aconteceu muitas coisas boas na minha vida O que que você falou? Ah, é porque a sua mulher A sua ex-mulher, a Mi Ela se apaixonou por mim E tudo mais E aí muitas coisas boas aconteceram na minha vida Sabe? Antes eu era apenas um ninja qualquer Agora sou o líder da Ambu Você acredita nisso? Eu não sei porquê, mas a minha vida Sei lá, deu um upgrade muito grande depois disso Você é o novo marido da Mi? Marido não, namorado da Mi? Sim, sou eu mesmo Eu queria te agradecer por isso Agradecer que você... Sei lá Dispensou ela E ela veio pra mim Eu não dispensei ela Respira Eu não dispensei ela Eu quero que você saiba Que... Tudo que tá acontecendo na sua vida É por culpa de um genjutsu, tá bom? Um genjutsu Um genjutsu Você acha mesmo que tudo isso Faria um genjutsu Um genjutsu Faria tudo isso na minha vida Bom, digamos que alguém trocou As coisas como que deviam ser Ai, ai Passar bem Por que que você não aceita Que ela quis trocar você por mim? Que eu sou melhor do que você? Que você pode até mesmo ter sido o Hokage Mas que você não passa de um perdedor Que você não passa de alguém que não merecia ela E agora ela encontrou um cara de verdade Por que que você não admite isso? O que que você falou? O que que você disse? É isso aí que você acabou de ouvir Ela preferiu eu Porque eu sou um homem de verdade O que que você disse? Respira Respira, Saruto Respira 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 Olha Eu vou fingir que eu não escutei isso Pra não ir pra cima de você E acabar complicando com você Tá bom? Ah, você acha que você ia ganhar do líder da Ambu, né? Faça-me rir Você é um Hokage aposentado Nem pra isso você serviu Fica quieto, cara Fica quieto que é melhor pra você Ai, ai Até parece que um lixo como você ia ganhar alguém como eu Fica quieto! Você tá começando a me irritar Você tá começando a me irritar Ela nunca te quis Isso foi apenas um genjutsu Que jogaram sobre ela Você sabe, né? Que ela olha pra você e ela vê eu, né? Que ela vê eu Ela não vê você Ela nem deve saber que você existe É, mas ela tá comigo E não com você, né? Você tá me irritando, cara Você tá me irritando Eu já falei pra você sair daqui e parar de falar essas coisas Por que que você tá falando essas coisas? Eu tô ficando irritado com você Tô ficando muito irritado com você Olha só, ele ficou irritadinho Daí parece o Hokage Para de falar essas coisas Para de falar essas coisas Para de falar essas coisas Para, 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 para Para de falar essas coisas Eu tenho que sair daqui Eu não posso ficar ouvindo essas coisas Por que comigo? Por que que essas coisas acontecem comigo? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Deixa ele ir pra lá Deixa ele ir pra lá Eu não preciso Eu não preciso ouvir essas coisas Eu não preciso ouvir essas coisas Eu não preciso Eu vou ir na aula Eu vou ir na aula Por que que você ainda se cobra tanto, cara? Você Você sou eu Exatamente Você ainda se cobra tanto, cara Você nasceu como Como que eu posso dizer Como uma esperança nova pra esse mundo E agora você deixa se levar por tão pouco Por tão pouco Você não se valoriza mais, não, Saruto? Você lembra de como você era Quando você era igual a mim? Lembro Você não ligava pro que os outros falavam Você não ligava pras pessoas Por isso que a sua vida era muito melhor Você se esqueceu de quem você é Você é o cara que salvou todo mundo Eu sou o cara que salvou todo mundo Você também Então para de ligar pras provocações Para de ligar pra esse povo que quer cuidar da sua vida Liga você Você tem que seguir o seu caminho Se você realmente Quer a mí de volta Você tem que ir atrás E fazer Ela voltar ao normal Não adianta você ficar chorando Por tudo quanto é canto Isso nunca 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 Vai te ajudar Vai te ajudar a nada Você lembra quando a gente tinha esse olho aqui? O olho Do Klausotsuki Exatamente Você lembra como eu consegui ele? A gente Desobedeceu O papai Ele tinha escondido esse olho Daquela missão E a gente Mesmo assim Colocou ele Exatamente Porque você não ligava pra nenhuma opinião dos outros Você não ligava pra ninguém Então para Saruto Para de fazer essas coisas E vai atrás dos seus sonhos Vai Tá esperando o que? Tá Eu vou atrás da minha Eu vou atrás da minha Eu vou atrás dela Eu não posso deixar que isso aconteça comigo Não posso deixar essas coisas acontecerem comigo Eu tenho que fazer isso Custe o que custar Custe o que custar Custe o que custar mesmo Foi até bom O Saruto Mas por que que A minha versão criança veio até mim? Será que foi pra me acordar? Pro mundo? Pra realidade? Porque Eu tô fazendo isso mesmo Deixando as coisas acontecerem E não é bem assim Tá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou atrás da minha Eu vou fazer de tudo Porque eu não vou deixar ela Ficar com esse cara Eu não vou deixar Eu não sou obrigado A ver ela com esse cara aí Eu não sou obrigado Tá bom Só tenho que fazer um plano E ir atrás dela E quando eu conseguir Ninguém vai ficar no meu caminho mais Ninguém O Saruto Está de volta O Saruto Que todo mundo conheceu Está de volta Eu não soube Eu não soube Eu não soube Eu não soube Eu não soube